Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa 26ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria da ANEL. Temos coro de quatro diretores, portanto, apta a deliberar. Temos a ata da 24ª Reunião Pública Ordinária para aprovar. Indago dos diretores, tem alguma observação? Eu queria fazer só a leitura final de como ficou o dispositivo do processo 48.527.17.2011.42. Então, vou passar a leitura. Doutor Jurado, só então deixar claro, porque naquela reunião, na 24ª, nós deliberamos o assunto, inclusive, ao longo da discussão, surgiram alguns aperfeiçoamentos, vamos dizer assim, do objeto da deliberação, e ficamos de fazer a leitura só do dispositivo que ficou na sua versão final. Então, o doutor Jurado vai proclamar como... Era na 25ª, né? Na 24ª. Foi na 24ª? A 5ª foi cancelada. Ah, é verdade, desculpe. Então, aí o doutor Jurado já vai fazer a leitura de como, então, deve ser lida a proclamação do resultado daquele item. Então, do exposto e com base do que conta do processo 48.527.17.2011.42, voto por, primeiro, conhecer e dar provimento parcial à solicitação da Eletrobras Distribuído Piauí, no que se refere ao cumprimento do TAC 15.2010. Dois, acolher o pedido de aplicação no montante de R$ 12.945.604,36 em obras no sistema de distribuição que deverão ser contabilizados em conta específica, com obrigações especiais, na forma idêntica do estabelecido no TAC. Três, estabelecer que, em caso da não renovação do contrato de concessão nº 4.2001, com vigência até 7 do sete de 15, que o valor não aplicado nas obras propostas sejam descontados da concessão. 4. Determinar que a Eletrobras Distribuição Piauí apresente à SFE o detalhamento do plano de obras no prazo de 30 dias. 5. Estabelecer que, até 31 de 12 de 15, o prazo para a conclusão do plano de obras. 6. Determinar o envio à SFE pela Eletrobras Distribuição Piauí e os relatórios mensais sobre a realização das obras a serem encaminhados até o décimo dia útil do mês subsequente. 7. Estabelecer o prazo de 31 de 8 de 14 para a Eletrobras Distribuição Piauí e realizar a apuração dos indicadores individuais de continuidade e abrangendo toda a área de concessão. E voto ainda por determinar a SFE a emissão do certificado de descobrimento do TAC com multa no valor de R$ 980 mil, conforme disposto nos incisos 2, 4 e 5 da cláusula 1ª e da cláusula 4ª do contrato do TAC, que deverá ser recolhido na forma estabelecida. 2. A verificação do cumprimento do prazo de 31 de 8 para a Eletrobras Distribuição Piauí, realizar a apuração dos indicadores individuais de continuidade abrangendo toda a área de concessão. E, por fim, o acompanhamento das obras propostas com prazo de conclusão estabelecido para 31 de 12 de 15. É o voto. Então, feita essa leitura da proclamação do resultado do voto, da decisão daquele item, e qual é o item, Jirós? O item 9 da pauta da reunião, da 24ª reunião pública da diretoria, Então, consideramos, então, aprovada a ata da reunião, da 24ª reunião. Temos aqui alguns pedidos de preferência. Solicito o secretário que anuncie a sequência que vamos deliberar os itens da pauta. E antes, registro aqui a honrosa presença do deputado federal Betinho Rosado, que está aqui acompanhando a nossa reunião. Eu, inicialmente, informo que os itens 35 e 41 foram retirados de pauta. Informo a nova ordem, que foi aprovada pelo diretor-geral, que são dos itens 1, 11, e retornando aos itens 2, 3, 4, 9, 15, 18, 21, 27, 33 e 37. De forma que passa a chamar o item de número 1, é o processo 48.500.597.2014.91. Alteração a pedido da resolução homologatória 1.740.2014, que homologou o reajuste tarifário anual de 2014 da Copel Distribuição S.A. Diretor relator, doutor Reive Barros. Em 24 de junho de 2014, na 22ª reunião pública ordinária, a ANEL aprovou o reajuste tarifário anual a ser aplicado às tarifas da Copel Distribuição S.A., que correspondeu a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 35,05%. Tal decisão foi consubstanciada pela resolução homologatória do número 1.740, de 24 de junho de 2013. Em 25 de junho de 2014, a Copel requereu a suspensão dos efeitos da mencionada resolução, o que foi concedido por meio do despacho número 2.037, 2014. Em 4 de julho de 2014, a concessionária solicitou o diferimento parcial do reajuste tarifário homologado, de modo que o efeito médio a ser percebido pelo consumidor fosse alterado para 24,86%, a partir de 24 de junho de 2014, sendo o diferimento resultante, somado ao já concedido em 2013, incluído como um componente financeiro em processo tarifário de 2015. É o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de processo de reajuste tarifário, sobre o qual a procuradoria já se manifestou na reunião do dia 24 de junho, e que tem fundamento no artigo 3º, inciso 18, da lei 9.427. O diferimento aqui proposto é feito por iniciativa da própria empresa, a exemplo do que já aconteceu em outras situações em que a ANEL já procedeu do mesmo modo, sempre a pedido da concessionária. Então, a procuradoria entende que não há óbvio ser jurídico a esse diferimento, examinou a minuta de resolução homologatória sobre aspectos de legalidade, e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. A solicitação de diferimento tarifário não é prática em comum nos processos de reajuste e revisão tarifária, tendo sido praticado, por exemplo, nos processos de reajuste de 2011 e 2012, da Eletroac, os quais foram relatados pelo diretor André Peptoni, da Nóbrega, no processo de reajuste tarifário de 2011, da Celtins, e relatado também pelo diretor Julião Silveira Coelho, no processo de reajuste tarifário de 2013, da Copel. O diferencial, nos casos da Copel, é o fato da solicitação ter se dado logo após a deliberação da diretoria sobre o reajuste tarifário, ao invés de ser no decorrer da instrução do processo, uma vez que a concessionária já dispunha da ordem de grandeza dos percentuais que seriam reajustados. Entretanto, tal situação não invalida o pedido realizado, o qual é favorável à modificidade tarifária e, segundo o manifesto da distribuidora, não implicará riscos adicionais à saúde econômica e financeira da concessão. Diante da solicitação da Copel, para alcançar uma redução tarifária pretendida, faz necessário o diferimento parcial do reajuste equivalente ao valor de R$ 616.311.360,41. Esse valor se soma ao valor de R$ 275.990.770,72, tudo isso a preço de 24 de junho de 2014, o qual havia sido diferido no reajuste de 2013 e será objeto de devolução nos próximos tarifários, conforme explicado no voto que proferi na deliberação do reajuste de 2014. O reajuste final da Copel representa um efeito tarifário médio de 24,86%, tal como solicitado pela distribuidora, resultante da soma do IRT econômico de 24,68%, com IRT financeiro negativo de 3,69%, e subtração do IRT financeiro de 2013 de menos 3,87%. Na tabela 1 a seguir, apresenta o efeito médio a ser percebido pelos consumidores conectados em alta e baixa tensão. Na tabela, para os consumidores de alta tensão, a revisão tarifária corresponde a 26,28%, para o de baixa tensão, 23,89%, dando um efeito médio de 24,86%. A tabela 2 apresenta os índices de custos que conduziram ao referido efeito médio é semelhante à apresentada no voto anterior, simplesmente com a alteração que foi feita no acréscimo de deferimento solicitado pela distribuidora. Dessa forma, considerando a competência da ANEL para homologar o valor das tarifas da concessionária, acolho o deferimento parcial solicitado pela concessionária, no que tange ao alcance do efeito tarifário médio solicitado para o reajuste 2014. Quanto ao pedido de inclusão dos valores deferidos no reajuste 2015, trata-se de uma análise que será feita para os próximos anos, ou seja, nos processos tarifários subsequentes de reajuste ou revisão tarifária, será avaliada a capacidade de repasse do valor dos componentes financeiros gerados pelo deferimento nas tarifas da concessionária. Nós estamos querendo dizer com isso que a solicitação da concessionária, no sentido de que todo o deferimento fosse recuperado em 2015, nós estamos entendendo que essa é uma avaliação que será feita posteriormente. Adicionalmente, lembro que as tarifas agora definidas devem ser consideradas para fins de faturamento desde 24 de junho de 2014. Com o deferimento, o valor definido para a subvenção da CDE para descontos tarifários em termos do inciso 7º, artigo 3º da Lei 10.438, regulamentada pelo Decreto 7.891, de 2013, também foi alterado. Sendo assim, a tabela 3 apresenta o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras, a distribuidora no período de junho de 2014 a mais de 2015, até o décimo dia útil do mês subsequente. Esse valor mensal corresponde a R$ 28.697.458,48. Contempla também o ajuste referente à diferença entre os valores previstos e os realizados no período de fevereiro de 2013 e a maio de 2014. E aí, na tarefa, na tabela 3, são apresentados os valores de subsídios que serão repassados pela Eletrobras e o somatório daria um valor mensal de R$ 28.697,458. Diante do exposto e do que consta no processo número 48.500.000.597 de 2014, diz 91, voto pela alteração da resolução homologatória número 1.740 de 24 de junho de 2014 na forma da minuta de resolução anexa com o objetivo de primeiro, autorizar o deferimento parcial do reajuste tarifário anual de 2014 da Copel de Estribuição S.A. equivalente ao valor de R$ 616.311.360,41 a preço de 24 de junho de 2014 a ser considerado como componente financeiro no cálculo dos próximos processos tarifários da Copel atualizado pela variação do GPM o que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 24,86% em relação às tarifas então vigentes devendo essas novas tarifas ser consideradas para fim de faturamento desde 24 de junho de 2014 estabelecer que nos processos tarifários subsequentes de reajuste ou revisão tarifária será avaliada a capacidade de repasse do valor dos componentes financeiros gerados pelos deferimentos nas tarifas da concessionária terceiro alterar as tarifas de energia elétrica e as tarifas de uso do sistema de distribuição aplicadas às distribuidoras supridas a companhia Campo Larguense de Energia companhia Força e Luz Oeste e Luz Coronel Vivida e Forcel e a cooperativa distribuição de energia elétrica de Arapoti e quarto homologar o valor mensal de R$ 28.697.458,48 a ser repassado pela Eletrobras a cooperativa de distribuição no período de competência de junho de 2014 a mais 2015 até o décimo dia útil do mês subsequente para fim de custeio e subsídio retirado da estrutura tarifária é o voto Em discussão Bem, aqui é importante reforçar o que já discutimos naquela outra reunião que talvez a terminologia que nós usamos no processo ordinário tarifário não seja mais adequada aquela figura da empresa solicitar um dado reajuste a conceder um dado reajuste que na verdade trata-se de fazer um cálculo segundo a regra tanto do contrato de concessão como do regulamento então até uma coisa que já foi demandada da área para rever essa metodologia que nós adotamos da figura da solicitação e dessa questão da concessão isso nós discutimos lá atrás e agora claramente uma vez que a NEL homologou o reajuste segundo a regra já comentada estabelecida no contrato no regulamento aí a concessionária houve por bem solicitar no primeiro momento o efeito suspensivo ou seja suspender aquele reajuste que havia sido concedido e no momento seguinte ela pediu como relata o doutor um diferimento de parte do que seria o reajuste que é uma prerrogativa da concessionária desde que ela não coloque em desequilíbrio econômico financeiro da concessionária e aí pode colocar em risco a continuidade dos serviços investimentos necessários e tal mas como foi relatado a concessionária avaliou entendeu que essa ausência de receita pelo diferimento de parte do reajuste ela resolve dentro do próprio grupo fazendo lá um mútuo entre a empresa hold a geradora e a distribuidora o que é também possível então bem vindo porque como disse o rei está na direção da motricidade tarifária mas aqui claramente trata-se de um pedido da concessionária não é próprio e a ANEL não poderia impor um diferimento porque cabe a ANEL cumprir a regra dos contratos e fazer o reajuste segundo essa regra mas se a concessionária pede e menciona que a forma como ela vai financiar como ela vai resolver essa questão da ausência dessa receita a ANEL pode conceder que é o que está propondo aqui o doutor mas aqui de novo vale reforçar certamente dado que o pedido foi formulado pela concessionária certamente depois de discutido inclusive com o acionista controlador não cabe aqui ninguém alegar surpresa com a decisão da ANEL a ANEL decide e homologa o processo de acordo com o cálculo feito e tanto naquele primeiro como nesse aqui certamente a concessionária tinha conhecimento prévio de qual era o reajuste que seria deliberado e aqui eu tenho uma dúvida que em outras situações nós já deliberamos não lembro como lá tratamos porque como nós estamos a tarifa foi mantida a tarifa do reajuste de 2013 a tarifa anterior e agora está sendo alterada para esse patamar aqui com esse reajuste em torno de 24% mas esse período entre 24 de junho que foi a data que vai vigiar a nova tarifa que vai valer com efeito com data retroativa a data do aniversário da concessão e a data que a nova tarifa será publicada vamos imaginar só para facilitar que o reajuste seja no dia 24 do 7 então tem aproximadamente um mês que certamente a concessionária faturou com a tarifa anterior e agora tem direito a uma diferença aí a minha dúvida é se não caberia a gente disciplinar a forma de tratar esse diferencial porque claro tem algumas formas possíveis uma é ela refaturar esse período talvez não seja o melhor caminho e a outra ela calcular essa diferença e agregar nas faturas seguintes porque aí eu não sei se você discutiu com a área se caberia a gente disciplinar e se couber qual é a melhor forma de tratar isso eu me lembro que você tinha colocado isso antes para a gente avaliar mas nós não discutimos com a área não sei se vocês teriam alguma observação a ideia inicial seria fazer um refaturamento quer dizer essa primeira fatura considerou essa fatura de junho considerou os valores definidos anteriormente e agora já que tem um novo valor auxílio é feito um refaturamento com a diferença mas aí tem um porém refaturamento alguns podem ter pago já e aí eu acho que é a questão de você colocar em outras faturas porque o ciclo tarifário não é igual para todo mundo então não são todos os consumidores da Copel que devem ter recebido a fatura ainda com valor antigo isso dá um efeito médio em torno de 45 dias que vai dar para atingir todo mundo então eu acho que colocar nas faturas subsequentes aqueles que já foram faturados eventualmente pagos eu acho que não tem problema nenhum não é o meu estou jurosa eu guardo concordância com a sua opinião me parece de forma a causar ter mais tranquilidade no processo a resolução do anel de direito do consumidor indica que o consumidor pode escolher são seis datas para receber sua fatura então o ciclo tarifário não é o mesmo para cada consumidor alguns já foram faturados não quer me parecer que fica mais adequado adotar os novos valores daqui para frente e o passado ele ser corrigido no próximo ciclo tarifário não refaturar senão pode tumultuar um pouco o processo não sei na verdade você até falou numa terceira alternativa então teríamos três uma que é refaturar que tem todo o transtorno que vocês comentaram a segunda por essa diferença agregar a diferença nos próximos faturamentos mas ainda dentro desse ciclo e talvez a terceira que era esse diferencial também ser um financeiro para o próximo e aí a dúvida é não financeiro para o próximo que não entendi Romil estou dizendo que uma outra alternativa não estou aqui defendendo a alternativa mas possível é entre o que ele faturou com a tarifa vigente que é a do prorrogada e a nova tarifa ele tem direito a cobrar esse adicional ele não cobraria agora ele entraria no processo financeiro lá do próximo pode ser também ou seja cobrar só no próximo ciclo tarifário ou cobrar dentro do próprio ciclo ou fazer o refaturamento e a minha dúvida na verdade é assim a primeira dúvida é precisa da ANEL disciplinar isso ou deixa a critério da concessionária essa é a principal porque ela que vai operacionalizar eu particularmente em outros casos nós não disciplinamos isso não é isso é que eu não me lembro não mas eu acho que lá atrás que nós já tivemos um outro nós não tratamos de como de como a empresa devia refaturar não nós não entramos nesse detalhe não até porque eu acho que a 414 ela fala sobre faturamento mas eu não vejo necessidade de a gente entrar nesse detalhe não mas certamente a 414 não disciplina essa situação o Ricardo que teve uma situação com a CELP que de fato a gente não disciplinou na resolução homologatória mas depois a empresa propôs que ela parcelasse isso em quatro vezes e a gente anuiu é isso que eu tinha uma certa lembrança mas a a SRC o Bragato você lembra de alguma coisa dessa quer fazer algum comentário não não bem temos essa possibilidade também de não tratar aqui talvez na linha que o Ricardo está lembrando lá do caso da ação que era a lembrança que eu tinha e se a concessionária entender que precisa de alguma orientação da ANEL é que no caso da CELP ficou muito tempo porque tem uma liminar que segurou isso daqui não dá nenhum ciclo de faturamento foi dia 26 vai estar dentro do processo do ciclo ainda de faturamento referente ao mês de julho então eu acho que nós não vamos ter o problema que teve lá na CELP ficou um tempo bem considerável bloqueado por questão judicial a CELP teve dois um foi por liminar o outro foi a pedido dela mesmo a primeira revisão lá foi bem elevada ok bom então talvez então aqui a gente podia seguir não disciplinar nessa resolução e aí eu peço para as áreas interagir com a Coppel e ver se precisaríamos ou não orientar algum procedimento porque é claro que tem que ter um procedimento uniforme ela não pode fazer para um conjunto de consumidores de um jeito para outros outros então a preocupação é essa não criar e a própria concessionária pode sentir a necessidade de ter esse tipo de definição por parte da ANEL porque como tarifa é definida pela ANEL pode ser que ela tenha então eu acho que podia deixar isso em aberto não disciplinar aqui e aí talvez a SRC fazer essa interação junto com a SRE com a Coppel e ver se precisa de alguma orientação se não precisar deixa isso daí vai ser extensivo às outras distribuidoras que supridas pela Coppel daí a preocupação e aí não pode deixar cada uma faz fica ruim por isso essa é a minha preocupação talvez fosse adequado se houver necessidade eu acho que não precisaria vir para diretoria definir a área mesmo a SRC ela faz essa definição e pronto não é bem lembrado pelo Jurosa porque como tem duas outras distribuidoras e mais uma cooperativa suprida pela Coppel que são os itens 2, 3 e 4 que vai ter por decorrência a mesma situação em função da situação aqui do diferimento da Coppel e aí então fica com as áreas a responsabilidade de interagir com a distribuidora e ver se é o caso de orientar o procedimento e se for a própria área pode fazer a orientação ok então em votação eu voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu função então do pedido feito pela Coppel de autorizar o diferimento parcial do reajuste tarifário anual de 2014 da Coppel distribuição S.A. equivalente ao valor de pouco mais de 616 milhões de reais a preço de 24 de 6 de 2014 a ser considerado como componente financeiro no cálculo dos próximos processos tarifários da Coppel atualizado pela variação do IGPM o que conduz com esse diferimento que conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 24,86% em relação às tarifas então vigentes devendo as novas tarifas ser consideradas para fins de faturamento desde 24 de 6 de 2014 estabelecer que nos processos tarifários subsequentes de reajuste ou revisão tarifária será avaliada a capacidade de repasse do valor dos componentes financeiros gerados pelo diferimento nas tarifas da concessionária ou seja como destacou o doutor Reive o nível de inclusão na tarifa nos próximos reajustes será avaliado em cada reajuste em função da situação concreta alterar as tarifas de energia elétrica TE e as tarifas de uso do sistema de distribuição TUSD aplicáveis às distribuidoras supridas companhia Campo Larguense de Energia COCEL companhia Luz e Força do Oeste Força e Luz Coronel Vivida Limitada FORCEL então são três distribuidoras e a cooperativa distribuição de energia elétrica de Arapoti será o Dias E por último vou alugar o valor mensal de pouco mais de R$ 28.697.000 a ser repassado pela Eletrobras a COCEL distribuição SA no período de competência de junho de 2014 a maio de 2015 até o décimo dia útil do mês subsequente para fim de custeio dos subsídios retirados da estrutura tarifária prosmo e te até o mês do mês do mês Obrigado.